Boas pessoal estamos aqui para mais uma live stream de CSGO Eu vou aqui iniciar o CS Já estou aqui no lobby como podem ver Vou convidar aqui o Gonçalo Onde é que ele está não sei Enquanto vou convidar aqui os meus amigos Metrocarazes Ok se estás a fazer coisas que não perguntas podes Levas ano temporário Agora não é assim pessoal Vocês abusam das confiâncias 1140s Muito obrigado 1140s Muito obrigado Ok A minha Steam está cheia Não passei somente Que é? Não estou aí Ok Não estás online Não sei se Estás online Não sei se Estás Olha aqui não aparece Não eu procuro eu tenho aqui já Ora bem Ora bem Eu vou aqui convido-te mais facilmente Vira Vira todos os meus amigos Ora bem Está aqui Está aqui já zoa Convidar para a partida Convidei-te Recebeste convite? Vou aqui Vou aqui e vou telefonar então Não dá para telefonar Não dá peraí Estou a convidar porque ainda não estás online na Steam Olha aqui Aqui diz que não estás Pessoal se quiserem adicionar aí na Steam Sou o Cross IPT Podem entrar aqui no meu lobby E venham jogar comigo E venham jogar comigo Um V1 Já estão aqui dois gajinhos a entrar Estão aqui dois gajinhos Já estão aqui três gajinhos na live Estão aqui três No mapa aqui Quando eu disse que estava em live na outra coisa vieram todos aqui Deixa-me ir aqui aos comentários da live stream agora Deixa-me ir aqui aos comentários da live stream agora Deixa-me ir aqui aos comentários da live stream O meu canal Ora bem Ora bem vamos aqui transmissão em direita É em direita Já está em direita Deixa-me ver quantas pessoas estão a ver Estamos a ir a ver Mas a ir na Steam Ah está aqui Está aqui live stream do Cross IPT Está aqui Pessoal esperem aí que eu vou ali desligar a televisão Espera aí deixa-me expulsar aqui alguém Pessoal estou a expulsar aqui alguns que eu não posso ter tanta gente na... Pessoal estou a expulsar aqui alguns que eu não posso ter tanta gente na... E... Já te convidei mais uma vez para a partida Já te convidei mais uma vez para a partida Siga a entrar, vamos lá jogar. A tela eu vou meter aqui no pifra. Eu vou tirar isto daqui. Estou a entrar aqui. A tela eu vou te dar. Estou a entrar aqui no pifra. Estou a entrar aqui no pifra. Então, o pifra está realmente não, mas o pifra. Então, eu vou tirar o pifra. Eu vou falar. Tchau, vamos lá. Só que eu tô em um pré-cifra, não pode ? No chão. Você pode fazer tudo? O que é o pifra? O que é o pifra vador? Pessoal, deixem-me fazer bot kick aqui rápido. Olá, Kiko. Olá. Vai que eu dê um passo à equipa, vai para a outra. Vai para a outra equipa. Porque eu estou nesta e não está mais ninguém contra nós, temos de teres que ir para a outra. Olha, vamos uma vez e depois eu quero ir a Arianas. Vamos lá, pessoal. Vamos matar aqui o Chalo. Oi, ó Gonçalo. Fogo. Já estás a começar. Tu vais ver. Deves estar a brincar com a minha cara. Estou... Assim, não mais a lado nenhum ao fazer spray. Ao fazer spray não. Tens de fazer o on-taps. De faquinha. De faquinha. De faquinha. De faquinha, pessoal. De faquinha. De faquinha. De volta. De terra. Então, já está. szych Pessoal nós temos que estar aqui a ver onde é que o gajo está que assim eu mato mais facilmente. A seguir vou arenas. Olha ele ali já, vou picar-lo, vou picar-lo ali. Uma já está. O gajo não me afetou. Ainda nem sofri uma coisinha de vida como vocês podem ver, ele só me tirou o escudo. Eu por acaso nunca percebi o que é que é essa bosta do escudo. O que é isto, como é que eu perdi? Que tiro! Que tiro moço! Que tiro moço! Tantos, esta foi a última kill. Quanto é que fiquei? O 11-5. Oh Gonçalo não posso atender agora por aqui que tenho 6%. Vou aqui convidar o Santos Gamer, deixa ver se ele vem. Vamos lá. 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 Mas oh Gonçalo, ficámos a jogar com estas pessoas. É, eu não consigo entrar. Já vai, já vai Gonçalo. Convida-me outra vez. Ok. Deixa-me ir aqui definições de aula e deixa-me tirar. Prontos, agora vou-te convidar. Vamos aqui convidar Jassouza. Mas só dá para assistir. Deixa-me só fazer uma ronda então. E já vou-te jogar contigo. A sério? Está bem. É uma ronda. É uma ronda. É uma ronda. Já perdi. Vou-te convidar. Vou criar um lobby. Eu crio que tu depois não sabes criar. Já te convidei. E sabes escolher um mapa ao menos? É as definições da partida. Vai as definições da partida. Workshop. Workshop. Dance 2. Dois. Não é assim. Tens que carregar no botão que aparece. Ver workshops. Ah. Espera aí. Onde tem aquela coisinha azul? Calma. Sim, e agora? E agora procuras aí. Um que tu quiseres. Ah, vou escolher um mapa espetacular. Espera aí. Oi. Desce 2. Está um a ver a live. Olha, o Santos também pôs aqui. Aqui. Pronto. Já está. E agora é só isto? Só escolher um mapa e já está? Olha, já viram um... Um... Um Santos Gamer. Que viu... Está a ver a live. Viu a live ao bocado. Vamos aqui outra vez e vamos lá jogar. Põe despacha pela pessoa. Já está. Então anda lá. Posso começar? São nós dois ou ter um mapa mãe? Deixa-me lhe perguntar. O Pedro está a compo com o que está a fazer live stream? Está a compo com o Naka? Ah, está. 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 Ele foi a compo com o Naka. Tornou-se amigo dele. Ele está a jogar. Ele está a jogar. Tornou-se amigo dele. Ah? Ou não convida o Arantes ou não? Convida-lá o Arantes. Mas ele deve estar a compo. Não pode sair agora. Deixa-me convidar os meus amigos. Gonçalo! Estou! Vamos lá começar! E eles não banhem? Não vês que não pode ser competitivo Gonçalo? E como é que se tira de competitivo? É o que eu te estou a dizer! Deixa-me criar eu o lobby! Está bem pronto! Cria lá tudo! Eu crio! Anda lá! Vamos convidar este panoleiro, este panoleiro, este panoleiro, este panoleiro e este panoleiro. Entrá-me-lo! Já está! Convidaste o Naka? Convidaste o Naka! Olha! O Naka disse já volto! Espera aí! Vamos esperar pelo Naka! O Naka aquele youtuber está a fazer live! Deixa-me ver! O Naka aquele youtuber está a fazer live? Não sei! Aqui diz Naka IT Dark Killer! Deve ser! Espera aí! Um pouco! Mais um pouco de mulheres do Naka... E também tem uma horr Mas um pouco de naka para ver a Bahia, na orada do Naka Olha, Gonçalo, tira daí de eu ver a live que senão faz boé interferência. Tá, tá bem, já está. Olha lá, vamos começar. Tem que procurar mapa no workshop. Estão. Já estão a entrar cá, Jesus. Ui, ui, ui. Vou dizer para eles esperarem. Está-se a ouvir? As pessoas estão-te a ouvir a falar. Está a sair boé, Kiko. Olha, deixa-os estar a sair. Deixa-os estar a sair. Também não quero nada para eles. Vamos lá, Kiko. Eu não posso jogar nessa. Espera aí. Tem que ver aqui no workshop das dois. Tu me testes competitivo? Não, mas eu já estou aqui a pôr das dois outra vez. Olha, vamos começar. Tens de ter calma. Isto não é assim. Ora bem, das dois, pesquisa. Está aqui as mapas das dois, está aqui. Não metas competitivo. Não meti competitivo. Vamos lá, então. Pronto, já está aqui. Vamos lá. Um avião contra o Gonçalo. Ainda está na live. Está claro. Eu vou fazer uma live. Quanto é quarenta e a live? Duas horas, pai. Ou uma hora e quarenta e tal, não sei. Eu só posso estar uma hora. Eu depois vou para a arenas. Quando tu não puderes, eu vou para a arenas. Anda lá, começa lá logo. Deixe-te calma. Eu já comecei. É só quando eu entrar é que tu entras. Que preguiça. Que preguiça. Que graças. Olha, à noite vamos fazer outra live? Não sei. Acho que não. Ou então... Faça o vídeo. Fazemos vídeo. Ah, já está, já está com certeza. Já? Quando entrar é que tu entras. Estou quase a entrar. Não é, desse, tu veis? É. É, já estou a entrar. Sal, eu quase entras a vida. Está bem. Está a inicializar mundo. Deixe-me fazer volta aqui, que é para não dar interferência. R. E um dos códigos nele. É num uso. Da lá e entra. Ainda está a entrar. Tenho que esperar. Quando entrar avisa. Tu já entras? Já estás a jogar? Estou. E aí? Estou quase a entrar. Ah, já estou a meter a continuar. Entrei. Vou para os terroristas. Não estou vendo os terroristas. Eu sei. Vamos lá comprar coisinhas. Vai fazer com o Davido. Anda lá para o meio. Ah, só mais uma vez. Já comprei o Madalu e o pé. Só mais uma vez, não é o sal. É o aquecimento. Está bem, agora. Está bem, mas já comprei uma WP. E já vais te sofrer. Não me matas. Qual WP? O que é que te adianta? Vamos long. É? Vamos quem? Long. O que é isso? Oh, tu não sabes nada. Vai, estás a B ou A? Estou. Vai para o A. Entra nas portinhas que estão aí. No B. No T. No Terroristas. Vai para a portinha. Sim, o que é que és depois? Ah, já te vi. E agora é só para seres aí, Mox. Vai te lixar. Então é que Mox. Espera aí. Está-me a convidar um gajinho, o Navas. Aqui está-me a convidar. Espera aí. Não vais. Eu vou dizer, não posso. Não posso ir com... Não posso ir com... Não posso ir com... Não posso ir com... Ah, não é? Onde é que estás? No mesmo sítio de onde? Vai te lixar, Gonçalo Vai te lixar, Gonçalo É para ir dar W Tem que morrer, primeiro Não, eu vou ao ciclo de compra Eu compro uma WP Vamos lá Espingardas à WP Já está Onde é que tu estás? Aparece? 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 Olha onde é que tu estás? Onde é que tu estavas, Gonçalo? Não vou desear ao meu spot Oh, já sei onde é que é Não Estou sordo Oh, tens que esperar agora Não tem dinheiro para a WP Nem eu vou ter Comprei uma cena qualquer? Espera, pois é, já começou. Onde é que estás? Agora não é para dizer onde é que você está. Já te vi, não te adianta. Palhaço! O que é que é palhaço? Agora vou fugir antes que a bomba exploda. Quanto dinheiro é que tens? Eu? Agora tenho 250 porque gastei tudo. Em bombas. E o caraças. Tu estás tudo em bombas? Não, mas gasta muita parte em bombas. Espera aí. Eu não sei onde é que estás. A bomba não está plantada aí. Está plantada. Está plantada no outro lado. Na outra base. Na outra base. Na outra base. Na outra base. Está plantada no outro lado. Morri e explodiu a bomba. Por que é que eu não fugi? Não dei save. Pudei ter dado save. Vais morrer agora? Por que? Anda para o mid. Para o quê? Para o mid. E onde é que é isso? Para o centro. Acertei-te alguma bala? Acertei-te alguma bala. Não, nem sequer me viste. Pois, mas pensei que tu estivesse ali onde eu disse beijo. E onde é que tu vás? Diz. Estou no short. No que? No short, agora desenrasca-te. Fala um português. Estou-te a falar com língua de pés. É. A bomba foi armada. Estás onde é que estás? Aonde? Na Bazaar. Então vai para a Bazaar. Fogo. Está bom de vida. A quanto? Um. A fogo. Está todo. Anda meio outra vez. Agora mais meio, ok? O meio é a mesma coisa onde tu estavas não é? Não. Não, o meio é aquelas portas que tem, assim. Anda lá. Anda lá. Aquelas portas tem a onda. Não é onde tu estás a ir, aposto. Ah, estás a ver o CT? Estás a ver o CT? Vai para o A, vai para a Maza. Peraí, tenho pouca bateria no maço agora. Tens pouca bateria ao longo. No computador tenho que ir por a carregar. Está bem, então vai lá. Então não pode matar-me. Está bem, não é assim, onde é que tu estás? Ah, é de ti. Falou logo, só. Olha, esqueci onde é que tu estás. Que graças a Deus. Está bem. Está bem? Oh, Gonçalo. Agora vou para carregar. Que assim é mais forte. No lugar que você consiga ouvir, eu tirei a espada. Está bem. Está bem. Está bem. Não pode passar. Só existe. Já bosta? Não pode passar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E a minha senhora tem umaária. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Estou! Estou! Estou no sol! Estou aqui! Onde estás? Eu estou na minha base ainda porque fui agora pousar no PC Oh! Onde é que me mataste? Que é? Estava aqui a parte da tua camisola e eu matei-te por ali Vem abrir-se a mochila quando estás atrás da caixa Agora já foste Você nunca parece mãe, eu não falo Você nunca parece mãe, eu falo Kiko, base é? Descobre, deixe-te descobrir, Algonção Não posso dizer por ti Morri por causa da tua brincadeira, Gonçalo O quê? Que brincadeira? Puseste-me à minha frente, ele estava a fazer seio Fugi, estava a fugir Eu tive de te matar Mas a sorte é que as mortes de bomba não contam Eu estou 6 quilos e 0 mortes Eu estou 6 quilos e 0 mortes Smoke ali o long Smoke ali o long Vou long eu Está bem? Ok Eu estou a gravar em direto Ele está a gravar em direto Ainda está Dona Foi Como é que se desativa? É no mesmo que era o outro Eu não sei onde é que é É nu ou é Ai Ela vai estudar em mim Então foge Estás a sair senão morres Vai-te lixar, Gonçalo Ai que certo Ai ai Gonçalo vais, vais sofrer agora Tu vais-te passar este aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vem, não existe Não vem, não existe Não tem Precisas de se vim, não é Até chegar a viciar Não vem, não é? Não vem, não é? Kiko. Diz. Tenho o direito. Tchau. Espera aí. São só mais uma kilo. Está ok. Olha depois logo à noite gravámos sem ser live. Ok. Depois vê-me por favor a quanto tempo é que vai a live. Que eu agora vou continuar a live mas... Smoke it every day. Pronto. Tchau. Estou a live stream agora. Andai cá a ver como é que se faz. Diz. Kiko. Diz. À noite jogámos ok? Eu ligue depois à noite. Kiko. Estou a ouvir. Logo à noite jogámos? Pode ser. Eu depois ligue-te. Ok. Tchau. Kiko. 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 Eu sei o que estão falando. Diz. A tua live vai... Vai em... Espera aí. Estou sim, Sr. David. Sim. Estou livestream. Estás? Está bem. Espera aí que eu vou... Eu vou jogar com vocês. Estou a... Vou entrar aqui na live. Diz. Estou a falar com o David. Não estava nada. Está bem? Por acaso estava. Por acaso estava aos areques. Claro que eu estava aos areques, Gonçalo. Pensavas que não? Ora, então depois logo jogamos. Está bem? Ok. Tchau. 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 Logo à noite depois ligo-te. Tá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora vou-vos convidado a ver. Está bem. Tchau. Eu fui agora ver os compros. Tchau. 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 Logo à noite eu ligo. Ok. Tchau. Mas vamos o quê? Vamos arenas. Não está bem. Não posso agora. Fogo, Pedro. Se continuas é que eu não faço mesmo. Não botei aí. O meu irmão é que é que eu lhe ponha ali a live agora. Falou. Ele se vai lixar. Ele tem mãozinhas. Agora vou-vos convidar. Anda lá. Vou convidar o Arantes. E o Inter. Entra. Entra. Aí me dá-se de luz. Se ele não quer vir, não banha. Tchau. Vamos. Quero. O que é? Que kill. Que kill. Este kill vai ficar para a história. Das kills. Até eu fazia melhor. Vai ao livestream ver. Aí. Viste. Que server é este? Vai ao livestream ver aquilo? Não. Anda lá, está top. E eu com a minha Dragon Lore aqui espetacular e com a minha carambi de Star Trek. Que server é este? É um server de skins. Eu só jogo no Spicey Gamers. Que que é isso? É um server de PTs, também tem arianas e AWP. É mais fixa assim também. E tem skins. Mas também é fixa sim. Não, não é muito melhor jogar no Spicey Gamers. Por que é? Ah, assim é com gays mais difíceis. Assim é que é top dos outros gays aqui. Não, não é. Este gays joga muito. Sabes que eu consigo pôr um rank acima de... Consigo pôr o meu rank Global Elite. É. Quais ver? Então vais ver. Oh, este server não dá para pôr o rank. Ah, pois é. Alguns comps dão para pôr rank. Alguns comps, algumas arenas dão para pôr rank. Deixe-me ver a quanto é que tem um pilot. Estou-te a enfrentar, Kiko. Estás-me a enfrentar? Espera aí que eu estou offline agora. Espera aí. Não há. Ah, não tens. Ah, nem avisaste que já estavas a jogar. Pois, mas tu não tens... Também estavas a jogar na mesma? Não, não estava, mas eu não te ia matar Estava à tua espera Estavas E estava? Dei estar atento Matei na Arena 8 Morri na Arena 7 Nube? Nube nada, querias tu conseguir Queria tu conseguir o quê? Matar o gajo da Arena Tu não tens esquina? Não estás a usar esquinas? Não Eu estou a usar Dragon Lore, Carambit Eu também, eu no server do Spice Game Mas também uso isso tudo Então há onde usar? Não Estou a enfrentar o Neymar Ei, que sarda Foi o Inter agora que me matou Foi um tiro, um headshot Pessoal, agora vou começar a jogar a sério É lá, acho que vou morrer agora Ei, vou morrer, esquece A Arena 6 é difícil Morri na Arena 6 e deixei um gajo a 16 de vida Vou meter seguindo Morri agora por este Não uso pistol, o Luffy O Luffy não, há outro Já matei o Luffy? Isto é easy Isto é easy Eu tenho skin para todas as armas neste jogo Eu também vou meter E demorou uma boa é pôr as skins Mas não foi É tipo, tu metes numa ronda Tu metes numa Arena E depois aquilo transfere para esta Eu já jogo nestas Arenas à boa Ok, porque é que acho que eu já tenho estas AWs espetaculares? Easy Ai quase que lhe mandava ali uma sarda Mas o gajo matou-me o gajo Os gajo na Arena da AW usam pistola? Pois é Que treta No pistols Eu estou a escolher Já matei mais um Easy, matei o gajo que me está sempre a matar Pessoal, se gostarem que eu faça lives assim destas De CSGO Deixem aí na descrição Ponhem aí o boss like Deixem aí no chat Se vocês gostaram Sou contra o Este gajo é para morrer Ah, morri Eu estive a ver, estou a morrer Não dava Olha Não encontro-me a seguir Matei outro Por isso Nestes gajos já que há gajos difíceis Pois é Pois é Este venho ao vizinho aqui, profissional Ah, que sal de faquinha Oi Em cheio Olha, viste a minha kill aí? Não Cross IPT apareceu aí em cima Ah, pede Cross IPT matou com a carambita dele Espetacular Eu tenho boas reações da W agora Tens Vai ver os meus jogos O Drake é que é bom jogar isto Tenho Estou 6-8 E tu quanto é que estás? O Inter está 2-6 Estou melhor que o Inter Eu estou 4 Não 4-7 Matei o Mike Matou-me agora o Neymar Estou a ver o Inter a jogar Estou a mudar As skins Eu já mudei tudo Eu vou meter uma faca Estou contra o Inter agora Eu mudei o Inter Já viste? E deixei um gajo ao olho Olha, viste a minha kill do Inter Aquele que controla o Inter Não E solta de faca Estou sempre com o Neymar de faca E já estou de faca Anda cá O Paneleiro está a fugir O gajo está a fugir Vai se lixar o Neymar Oh Neymar 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 Algum PT aí? Ah, pois eu tirei o som Eu desativei o som deles Arantes Morreu o Arantes Olha, vai ver a minha capa Pega, não Tótil E vai para o caralho Tau E vai para o caralho Tau Estás a ver o meu Benyop? Estou Barra que não Estou na Arena 4 Estou de carambito Estou na Arena 4 Isto é básico Amigo, os gajos fogem do Neymar E na Arena 4 é lixado mesmo Fogem do Neymar Toda a gente tem medo de digam As fontas de facas, estes gajos fogem Tens de carregar no botão direito Para matar melhor Já está Calma Vou meter uma skin Na minha O Inter está-me sempre a chatear com a W O fogo está-me sempre a matar Quem? O Neymar O Neymar é sempre o mesmo a matar Cat-Nife Carambito É meter Autotrone Agora vou ser eu contra o Inter outra vez Queres ver? Ou não Eu vou ser contra o... Arantes não O Pedro vai ser contra ti agora, David Vai Vai É contra o Pedro? Se não, sou contra o Mike. O Mike me matou. Fogo, lá vão estes matar-me outra vez. Já me disse quinto. Gabriel, não consigo me matar. Olha, David, não te vou ouvir. Agora tenho que ir ali à casa melhor. Está bem. Voltei. Eu não tenho oponentes. Matei o Neymar. Já viste a minha cara à misopla? Já viste a minha cara à mí de Star Trek Premial Face? Não entendo porque eu sou um pro. És. Ai que não sou um pro, não sei. Não. Outra pela parede. Kika está on fire. Oh Kika, esta ronda é só de chute. É, que batuteira. Onde é? Onde é? Pega na minha. O que é que é isto? Está bem fixe. Fira a minha capa muerta. Este Mike joga muito. Já foste contra o Mike. E este Kome-Shang Bridge. E matei o Mike. Matei o Mike. EZ-Peasy. EZ-Peasy Modifaka. O ganchava de fama. Agora és que o Pedro não és. Não, sou com o Mini Small. Ai, estou aqui. O gancho já me acertou a dar. Fogo, estes gancho jogam mesmo bem. Joga mesmo bem. Este Mini Small. Este Kale-CSGO 500 joga bem também. Ainda não joguei contra esse. Está na arena 6. E agora desci. Eu estou na... Agora vou para a arena 4. Vou enfrentar o Neymar. Ah, o Neymar. Eu estou a ver o Neymar agora a jogar. Não, vou enfrentar o Neymar. Neymar ou o Mike? Não. Estou com o Neymar. Aposto, manda. Aposto que vou perder contra este Kome. Eu estou... Vais ver. Vou matar o Michael 3. O Michael 3. O Michael 3. Estou acostumando. Este é uma joga muito bem. Deixa-te ver a ti. Olha, eu estou a ver o Neymar. Não, vou te ver a ti. Olha ali tu. Onde é que ele está? Curou. Curou. Não. Ok. Pega nada ali. Agora. Tá. Então Kiko, não pode ser. Olha, mas ao menos fico subindo a arena. Matei o Neymar, outra vez. Porra para o Kayla, se assegou. Olha, eu desisto. Uma ronda da AWP, eu acerto no gajo, só o tiro primeiro. Ei, tirei 21. Ficou com 21 de vida. Vou ali, esticou com 16. Cali. Estou a jogar contra o Sequin. E o Sequin me matou. Quem sou? E o Kiko? Oh, morri, claro. Sabe porquê? Apareceu-me um anúncio à frente. Fogo. Eu tirei o som das pessoas a falar. Deixa-me pôr outra vez. Porquê que tiraste? Não sei. Pensaste que eu não te consigo ouvir? Sabe porquê eu tirei o som das pessoas. Ele está deixando-me abrir e não. Ele já colocou o som das pessoas outra vez. Eu não vou usar música agora. Não vou usar música agora. Ficaste a voar. Olha, não ouves a música. Não. Deixa-me tirar. Ficaste a voar. Toma. Arandes. David. E? Toma. Pa aprenderes. Toma. É para aprender, a arma vai dar a capa que eu trouxe. E os gais jogam muito sucesso. Eu não preciso encontrar o pedro. Deixa eu ver quanto é que tem um pagador. O que é que tu cagas tu? Só te cagas de faca? Pessoal vamos agora matar aqui mais uma vez este palhaço. Agora vou acabar a live. E é isso pessoal, espero que tenham gostado desta live. E fui!